Olá pessoal, sou a Fernanda Honorato, repórter do Programa Especial. Então é assim, no Middown, eu vou conversar com a Simone Berti, que é a fundadora e criadora do primeiro café inclusivo do Brasil. Tudo bem, Simone? Oi, Fernanda, obrigada por ter vindo aqui, estou super feliz, é uma honra você estar aqui. Feliz estamos nós. Simone, querida, antes de começar a nossa entrevista, que tal a gente pedir um cafezinho? Já que estamos falando de café inclusivo, né? Uma boa ideia, né? Eu vou pedir pra gente. Luísa, você pode tirar dois cafezinhos? Me conta um pouquinho como é que surgiu o primeiro café inclusivo. O primeiro café inclusivo do Brasil, ele é uma iniciativa do Instituto Chefes Especiais. Opa, o nosso cafezinho aqui. Oi, chegou na hora. Obrigada, Luísa. Obrigada. Agora sim, né, Fê? Vamos fazer com o preto agora. Olha aqui que está a cuiva, olha aqui. Tintinho. Fernanda e Simone bebem café. Ai, que delícia! Bom, voltando para o nosso bate-papo. Como é que surgiu o primeiro café inclusivo aqui em São Paulo? O primeiro café inclusivo do Brasil, que é o Chefes Especiais Café, é uma iniciativa do Instituto Chefes Especiais. E o café veio como um upgrade agora do Instituto, para a gente mostrar para todas as pessoas o quanto as pessoas com síndrome de Down tem total capacidade de trabalharem, de organizarem um café, de atenderem um café, ou de trabalhar em qualquer outro tipo de estabelecimento. A nossa ideia em relação ao café é da gente vender esse conceito de café inclusivo para outras cafeterias que já existam. Isso vai ser uma forma da gente poder continuar atendendo os nossos alunos gratuitamente, de espalhar os Chefes Especiais pelo Brasil todo, e da gente espalhar esse conceito também por outras cafeterias que já existam, dando oportunidade para as pessoas poderem trabalhar. Um atendente de roupa preta e colete de couro leva um cardápio para Fernanda e outros jovens com síndrome de Down sentados à mesa. Meu nome é Fabrício Fernanda Silva, tenho 29 anos, tenho síndrome de Down. Faço cafés, drinks, repressiono as pessoas aqui também, e eu trabalho com jovens com síndrome de Down, como eu. Eu sou muito esperto, sou muito inteligente, e eu gosto de trabalhar com pessoas ativas. O Chefes Especiais é muito bom, é legal, a gente está trabalhando, investindo nas capacidades, e eu gosto muito de trabalhar, sou muito rígido, e eu faço o maior esporte para trabalhar. Atrás do balcão, uma moça com síndrome de Down entrega uma máquina de cartão à Simone. Ela pega a máquina, digita e devolve à moça. Então, me responde uma coisa, como é que é o estilo do café? Bom, você viu que aqui é tudo estilo bad boy, né? É um estilo hardcore, que a gente se inspirou no motoclube, no Metá. Então, os meninos vestem colete de couro, porque a gente queria tirar esse estigma de fragilidade. E aí a gente escolheu o símbolo da caveira, porque você sabe que a caveira, ela é o símbolo mundial da igualdade? Então, é isso que a gente quer mostrar. Eu sou uma caveira, você é uma caveira, todos nós aqui somos caveiras, né? Então, quando a gente morrer, todo mundo vai ser a mesma coisa. Então, é isso que significa o sentido de igualdade de todas as pessoas. Na cozinha do café, duas jovens com síndrome de Down e uma mulher preparam os pedidos. Meu nome é Maria Aparecida Soares Fraga. Sou mãe de uma jovem com síndrome de Down, que é a Maria Carolina, que trabalha aqui no café também. Eu sou voluntária aqui no café, desde a inauguração. Estamos aqui trabalhando, todo o dinheiro arrecadado aqui no café, voltado lá para o Instituto dos Chefes Especiais. Tem outros voluntários além de mim. Os voluntários ficam mais na retaguarda aí, para ajudar os meninos a separar as coisas, para eles poderem entregar para os clientes. Ser colega da minha filha é muito bom. Então, vendo a minha filha hoje trabalhando, ganhando o seu próprio dinheirinho, comprando as coisas que ela quer, que ela gosta, é muito gratificante. E ainda digo mais, além dela comprar as coisas que ela quer, ela ajuda a gente em casa. Eu acredito que a partir do momento que ela começou a trabalhar, ela se tornou mais independente, mais segura de si, né? Sou Maria Carolina, faz fraca, tenho 23 anos, sou síndrome de edal e sou exatiada do café. Eu faço, eu limpo as coisas, né, quando eu chego, eu faço café, fico no caixa, eu sirvo café, o caputino, o chocolate, os dozes e os salgados. Então, eu faço tudo bem organizado, bem limpo. Com o dinheiro que eu ganho aqui, eu vou fazer uma pomponça para viajar com a minha família. E com esse dinheiro também, eu vou alimentar esse dinheiro para comprar um celular para mim. Trabalhar com a minha mãe é muito legal, porque a minha mãe é uma pessoa consciente, muito trabalhadora, muito bonita também. O meu motivo para as pessoas, de sintomas de tal mesmo, que vocês são muito capazes de trabalhar, para vocês pensarem em um jeito para você trabalhar, para você organizar tudo em ordem, para eles se apalharem de beber bicho. Maria Carolina leva uma bandeja com dois salgados a uma mesa e serve a uma mulher e a um homem sentados. Como é que a assinação dos funcionários aqui deu? Então, que a gente lá no Instituto, a gente faz alguns cursos de capacitação. Então, para ele trabalhar aqui, ele passou pelo curso de barista e ele passou pelo curso de garçom. E a partir daí, a gente vai identificar primeiro quem é que quer trabalhar, segundo, a família que quer que a pessoa trabalhe, se ele tem condições de vir até o local, a questão do horário, principalmente se ele tem coordenação motora, se ele gosta de conversar com o público. Então, a gente leva em consideração uma série de coisas para que eles possam estar aqui. Bom que serve o incentivo para muita gente ter oportunidade na vida. Isso, exatamente. E aí, o que você faz de mostrar para as pessoas o quanto é importante essa inclusão, o que a gente faz aqui, tudo isso a gente unindo forças, isso cresce. E a gente tenta, assim, almeja que daqui a um tempo essa palavra inclusão não seja mais necessária, que ela caia até em desuso, porque não tenha mais sentido ficar usando inclusão, que seja uma coisa natural. Simone dá instruções a Maria Carolina e outra jovem com síndrome de Down. Bom, pessoal, vou conversar com a Luísa, que trabalha aqui dentro do Café. Oi, Luísa. Tudo bem? O que você faz aqui? Eu faço o Café, eu tive pessoal aqui, Café. Eu gosto muito de vir. Eu dou muita alegria. Você gosta de vir trabalhar aqui no Café? Sim, eu adoro trabalhar aqui no Café. Como é que você se sente aqui trabalhando? Você ganha bem? Eu ganho tudo o dinheiro meu, eu compro coisas boas. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada que eu fiz. Então tá aqui a referência, gente. Atrás do balcão, um homem opera a máquina de café expresso. Bom, pessoal, vou conversar com o Rodrigo, que é barista. Rodrigo, como é que foi o seu treinamento aqui? Eu fiz um treinamento no seu especial instituto. Galera, eu vou mostrar o meu trabalho que eu vou fazer no Café. Ele movimenta a alavanca de um recipiente com café e o pó cai em um dosador de metal. Com o pilão de metal, Rodrigo compacta o pó no dosador. Ele puxa a alavanca da máquina do expresso e põe um copo embaixo do bico de saída do café. É bom sentir o paladar, o aroma do café do Paraná, que é o gosto que tomar é bom. O café cai no copo. Já terminei o café. Vou pegar a bandeja. Põe o copo em um pires sobre uma bandeja. É ver se os clientes docem o suspiro. Isso aqui é teca-teca para pegar aqui. Ele tira um suspiro do pote e põe no pires. Rodrigo se dirige a uma mesa e serve o café a três moças, duas com síndrome de Down. Com licença. Em letras brancas sobre o fundo preto, o menu. Respeito, oportunidade, amor, inclusão. Simona. Reparei um negócio ali. Você viu o cardápio? Que bacana. Respeito, oportunidade, amor e inclusão. Não tem preço. É isso que a gente precisa. E para que quiser as informações? Como é que faz? Bom, mais informações a gente tem dois sites. O site do Instituto é chefesespeciais.com.br O do café é chefesespeciaiscafé.com.br Ou pode entrar em contato com a gente através do e-mail chefesespeciais arroba hotmail.com que a gente vai ter o maior prazer em responder qualquer dúvida. Ô, Simona, muito obrigado a sua entrevista de ter essa oportunidade de poder estar aqui dos chefes especiais. Então é isso, pessoal. Até a próxima reportagem. De pé, Simone de frente para Maria Carolina e Luísa. Carolina dá um beijo na bochecha de Simone e as três se abraçam.